Alguém estava na nossa atividade anterior, das 15 horas? Um, dois, três, três, tá bom. Alguém aqui veio para ver o Caio Vassão? Eu não sou o Caio Vassão, não. Beleza? Beleza. Meu nome é Davi Moreno, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, obrigado por estar aqui, final de dia. Eu, Caio Vassão, que não está aqui, ele teve um problema de saúde, não pode estar conosco. O Thiago Padovano, que está ali ao fundo, o Rubens Dutra e a Laura Peia. A gente está trabalhando numa iniciativa que a gente chama de Movements. É um projeto que a gente está construindo de novas formas de cidadania, de processos de mudança de cultura e de novas formas de governança. Tanto em instituições, como na ação comunitária da cidade, em empresas, nas escolas. A gente vem desenvolvendo um trabalho sobre alguns temas. Basicamente, a gente fala sobre cidades, a gente fala sobre computação, sobre economia e sobre ecossistema. E hoje a gente trouxe um recorte para falar de cidades distribuídas, cidades selvagens e cidades inteligentes. Esse formato aqui, meio palestrinho, alguns slides para falar de contexto. A gente fez um formato anterior, na atividade anterior a gente fez um formato diferente para falar da mesma coisa. A gente construiu com aproximadamente 130, 140 pessoas, uma cidade. Literalmente, a gente diagramou uma cidade. É a mesma coisa, aqui está desvelado nas camadas conceituais que levaram isso. Beleza? Maravilha. Esse aqui é o nosso tema. Cidade colaborativa, cidade distribuída e cidade selvagem. Essa aqui é a primeira imagem, que se você der uma bugada agora, vocês vão encontrar fotos como essa, quando vocês colocam smart sinistras, cidades inteligentes. Normalmente é esse plano da cidade, esse skyline, com coisinhas digitais e uma atmosfera meio tecnológica com efeitos especiais. E é isso que a gente vê quando procura cidades inteligentes. Podem procurar aí, se vocês tiverem com o celular de vocês. Falta alguma coisa nessa cidade? Pessoal, ó, combinamos, não é? Falta pessoas. Temos e-mails, temos celulares, temos sinal de Wi-Fi, tem uma torre de energia eólica, porque a energia é limpa do futuro, não é? Cidades inteligentes e smart cities são coisas do futuro. E não tem pessoas nesse futuro. Isso é uma coisa, é uma pergunta que nos provoca. É essa a smart cities que a gente quer? É esse tipo de cidade que a gente acredita que a gente fala em projeção de cenários futuros? É uma infraestrutura pesada, tecnológica, que suporta o quê? Prédios? Estruturas? Construções? Esse é um pouco o questionamento que a gente coloca para pensar as cidades inteligentes. E a gente faz um contraponto de pensar a cidade colaborativa, a cidade distribuída, ou a cidade selvagem. E esse tema selvagem fica meio no ar, assim, talvez a gente entenda a cidade selvagem de uma maneira, e a ideia é a gente construir esse entendimento de selvagem. Quando a gente fala desses temas, cidades inteligentes, tem uma lista de temas aqui. A gente poderia falar tecnicamente sobre eles. Tecnologias exponenciais, entendimento de cidade, o que são processos colaborativos, tem uma série de coisas. A gente vai passar brevemente para esses conceitos de outra maneira. Mas a ideia é a gente não falar delongadamente sobre isso. O que eu queria destacar é, para a gente pensar em cidades colaborativas, cidades distribuídas, a gente acredita em uma abordagem que se chama Meta Design, que é um trabalho desenvolvido pelo Caio Gastão, que ainda está aqui, e que a gente vem trabalhando inspirado por isso, nessa construção desse projeto. E eu queria começar colocando essa imagem. Nesse humano, astronauta, e nesse humano, teoricamente selvagem. A provocação é, essas duas pessoas, essas duas imagens, têm mais a ver entre si do que qualquer um deles conosco. Faz sentido? Vocês acham isso também? Sim. Sim? Esse é um tipo de pensamento, ou é aí que a gente situa o Meta Design, que coloca a pessoa, o indivíduo, a singularidade em relação com o contexto, uma constelação de coisas. A figura do selvagem é que, muito ancorada pelo pensamento do Lévi-Strauss, quando ele vai escrever sobre o pensamento selvagem, esse cara entende e atua no mundo, ancorado com uma série de objetos, de conceitos, de elementos naturais, ele se relaciona com o ecossistema de uma maneira completamente integrada. E a mesma coisa acontece com o astronauta. A vida dele, ele existir, depende, ele está ligado nessa série de aparatos tecnológicos, essa série de coisas, que ele tem que saber fazer uma leitura e se relacionar com ele, senão ele não vive no espaço. A lógica é, o astronauta precisa dessa constelação de coisas, ele tem que saber como essas coisas funcionam, ele tem que, intencionalmente, se relacionar com isso. Isso amplia ele, enquanto sujeito, e ele tem uma série de extensões dele como homem, que o ajudam a operar no sistema. A mesma coisa acontece com o selvagem. Ele está ancorado em uma série de entendimentos de mundo, de cultura, de entendimento das plantas, dos animais, do que o rodeia, e é assim que ele vive. A noção dele, de entendimento da realidade, é muito profunda e muito abrangente. Embora, na nossa visão tradicional de ciência, a gente não considera, porque ele não faz uma taxonomia como a gente aprende na biologia na escola, ele separa os animais em filos, e depois em domínios, e árvores, e raízes, não chama dessa forma. Mas, provavelmente, esse selvagem sabe para que serve cada planta. Ele tem nome para elas, e para aqueles animais. E ele se relaciona com aquilo para viver. Essa é a postura da cidade selvagem. Toda infraestrutura, toda cidade construída, ela é um campo de sustentação para interações significativas. E é isso que interessa. Essa é a importância de um prédio. A gente está nessa sala que nos ajuda enquanto ambiente, mas o que importa é a relação que a gente constrói aqui. Os aparatos que nos rodeiam, eles são detalhes. Eles nos ajudam? Ajudam o que eles podem sustentar de maneira melhor. E a gente separa, basicamente, quando a gente pensa em uma evolução tecnológica, ou um desenvolvimento tecnológico, para quem não gosta da palavra evolução, essas quatro eras. Uma primeira, que a gente tem a estrutura tecnológica muito pesada. Ou computador, ele é muito pesado. A gente compara ele aqui e DAST. São grandes estruturas. A computação começou, o primeiro computador ocupava uma quadra de tênis. Uma coisa maiorzinha, trampolhão, ninguém sai com a máquina de lavar embaixo do braço, mas ela está na nossa casa disponível como uma ponte. Já diminuiu daquele computador acadêmico que está na universidade, o tamanho de uma quadra de tênis, para computadores pessoais que a gente poderia ter na nossa casa. Uma terceira evolução, e aí é muito significativa, um computador passa a ter um tamanho de uma carteira. E todos nós temos esses computadores aí na mão, possivelmente no nosso bolso. E aí uma grande mudança, não é simplesmente o tamanho dos microchips que compõem aquele sistema, mas é a nossa forma de se relacionar com ele. Então há o exemplo da carteira, não é só um objeto menor que está no meu bolso, mas ele se torna uma coisa muito mais pessoal. Ninguém sai dando a carteira para o outro abrir, olha o que tem dentro e se entrega para ele. Ou possivelmente ninguém sai entregando o seu smartphone para ele, e diz, vem, que eu vou no banheiro, você já fica tenso. É quase uma invasão de privacidade, a gente leva o telefone de alguém e se ele está vendo. É essa mudança de relação, isso é significativo, muda muito a relação. E aí uma próxima era que a gente já vê e chama de computação bícua, ou vocês conhecem o IoT, a internet das coisas, que o chip fica muito barato, tão barato, tão barato, que é melhor dele de graça do que vender. Como uma folha que cai e a gente joga computadores por aí. E aí a gente pode se relacionar com a mente de outra forma. Se esse computador é tão barato, tão barato, tão barato, que eu compro ele no atacado, e eu posso espalhar esses computadores em coisas, que vão me conectar na internet, que tem por real, me dá uma série de outros dados, isso também muda a forma de a gente se relacionar em sociedade e na sociedade. Esse é um novo ponto e a gente já está nesse ponto. E o lance é como, então, que a gente pensa a cidade. A cidade selvagem, essa cidade de relacionamento, nesse novo contexto, de a gente estar inundada por uma série de dados. Muito beleza, pessoal? Se a gente estiver falando muito rápido, vocês vão me avisar, tá? E aí a gente tem uma série de mudanças significativas para o nosso entendimento de mundo, ou dos modelos que a gente constrói para ele. O primeiro é, a gente vem de uma lógica, isso a gente vê muito no plano da superestrutura ou das ideias, a gente sai de um domínio na narrativa do produto para o serviço. Certo? Não tem design de serviço, design thinking, super inovações, como produzir serviços relevantes para as pessoas, não tem essa discussão. Eu não compro mais um filtro de água, eu assino a assinatura de água limpa. E aí alguém vai lá e está aqui na minha casa e eu consumo soluções em águas filtradas. Eu não tenho mais a minha bicicleta, mas aí algum grupo bancário, eu não posso falar o nome, tem uma mulher de bicicletas, e eu posso usar aquele serviço de locomoção na cidade. Eu não tenho mais o produto de bicicleta. Essa é uma transição de modelo que também é muito pautada para esse tipo de relação que a gente vai construindo com a usabilidade do computador ou a conectividade das pessoas. O que nos leva a uma mudança de relação também. Se eu não tenho mais produtos, mas eu tenho algo que está associado a um serviço, e aí a Apple é brilhante nisso, então quando ela não cria nada mega, super inovador, mas quando ela põe o iPod, dentro do iPod tem que me relacionar com o serviço do iTunes, ela cria uma outra forma de se relacionar com aquela coisa. E aí muda o nosso entendimento da posse para o acesso. Isso é uma grande discussão, já que quando a gente está coçando no microfone para falar, eu não concordo com isso, dá-me olhando. Tem modelos da gente sair de possuir coisas para ter acesso aos serviços que aquela coisa oferece para nós. Então, tem coisas antigas, né? O aluguel é um tipo isso, né? Eu não tenho aposta aquele apartamento, mas eu moro ali. O aluguel de bicicleta que eu falei é a mesma coisa, né? Os co-workers, a mesma coisa. O trabalho em casa, a mesma coisa. O questionamento é, o Thiago vai fazê-lo agora, será que essa aposta do acesso é geral? Para todo mundo que é interessante, quando o Google fala, trabalha em meus escritórios, não tem o seu, ele ainda acaba tendo aposta daqueles escritórios. A gente tem que ir no colovelar o prédio que é dele ainda. Então, é uma mudança de concepção e a gente passa para um nível de transição. É isso. É isso, não é. Ali no escritório, todos os serviços, né? O Google fala, não tem um servidor, usa o meu servidor, usa o meu cloud. Ele está falando, todo o tempo, todo o controle sobre os nossos dados, o que a gente vem fazendo, né? Eu acho que a discussão aqui, que eu coloco muito nessa parte é, a discussão sobre o acesso é muito legal, muito importante, mas será que a gente não teria que ficar discutindo posse compartilhada, mais gente tendo coisas, dando acesso a mais pessoas, talvez no meu entendimento, esse conteúdo já estava até centralizando mais a posse do que distribuindo entre as pessoas. Isso aí. Se eu tenho uma lógica do produto que está pronto e acabado, que eu entrego para alguém, eu posso construir uma dinâmica que o usuário, as pessoas envolvidas nesse serviço, elas podem passar a colaborar no desenvolvimento desse produto. Quando eu relativizo a ideia só do produto acabado para o serviço que compõe, e serviço é relacionamento, serviço é interação entre pessoas, quando eu migro de um sistema que eu não tenho apenas a posse, mas eu possibilito acesso para as pessoas usufruirem de algo, por que não chamar aquelas pessoas que estão compostas nessa relação de serviço para criar coisa comigo? E aí está super na moda também a gente pensar em modelos colaborativos ou co-criativos de serviços e soluções para as coisas, inclusive para a cidade. E uma última, que é uma mudança mais epistemológica, ou de entendimento do mundo, que então eu passo de uma noção de como eu entendo a realidade do objeto para o processo. A gente pode até voltar para uma discussão, sei lá, anos 80, 90, e pegar quando a galera começa a trabalhar e trazer referências da física quântica para a gente pensar que os objetos não estão parados, tudo é processo, tudo está em movimento, tem um átomo que estão se movimentando, os átomos são compostos de outras coisas, outras coisas. Uma pedra parece que está parada, mas não é, é um objeto de desenvolvimento. Um rio, como está aqui, a noção de uma pedra, meio objetiva, mas um rio, eu tenho uma imagem congelada aqui que mostra o rio, mas o rio é um processo por si, por excelência. Ele não cai ao mesmo rio. A água está rolando, eu tenho aquele lugar, mas ele não cai ao mesmo. A cidade é isso? A cidade é o prédio que eu construí ou é o processo de pessoas que se relacionam com ela, que mudam, que evoluem, que transformam, que relativizam suas noções de cultura, que mudam o ambiente, vão para outro lugar. A gente caísse uma bomba H em São Paulo, matassem todas as pessoas e ficassem só os prédios, ainda assim seria São Paulo? Ou se todas as pessoas migrassem para outro lugar, ocupassem outras formas de habitação, aquilo seria São Paulo? Ou São Paulo é essa coordenada geográfica nesse espaço? O que é a cidade nesse entendimento que as coisas são processos? Elas mudam com o tempo, elas vão mudar sempre. Esse é outro questionamento que se junta com essa discussão de cidades inteligentes. Quando a gente pensa em nova economia nesse contexto, hoje se fala que no processo de cidades inteligentes, dessa tecnologia, a gente encara uma nova era. Agora a economia se transforma para outra coisa. A gente tem tecnologias exponenciais que mudam a nossa relação, criam novos produtos, novos serviços de outra lógica, propõem outros tipos de relação. E a gente tem essas imagens aqui que são interessantes. O que é essa cidade inundada em dados? Qual é o papel do dado? Tem uma provocação aqui dessas plataformas de extração de petróleo, elas estão extraindo dados. Como é que a gente cria riqueza com dados? E quem cria riqueza com dados? Será o dado, o novo petróleo? Será o dado, a nova fonte de riqueza nessas cidades? Ou aqui nessa outra, o cara coletando, guarda-chuvinha aqui, coletando dados, e arregando a pronta com microchips. Qual é o nosso papel na nossa nova economia? O que significa essa transição da cidade que é processo, em conjunto com essas tecnologias que vão acelerando e a gente cada vez, sei lá, cai pela metade do tempo de desenvolvimento e dobra o potencial do microchip ou a capacidade dele de memória e uma série de coisas. Como é que a gente se relaciona com isso? E a gente traz nesse contexto, nessa nova economia, um estudo que apresenta o impacto da automação no emprego. Aqui tem uma projeção baseada nos Estados Unidos, uma projeção global, e ele faz uma projeção de alguns anos, 2030, se não me engano, e aqui ele mostra, em preto, as profissões que ficam, em branco, tudo que some com esse processo de automação, que usa dados para transformar o trabalho. Então está pequenininho aqui, depois vocês podem procurar a referência, eu vou destacar algumas. O interessante que a gente avalia isso é que os trabalhos que têm uma interação humana, emocional, na sua condição, eles diminuem um pouco, ou quase nada. Então se a gente olhar o trabalho da enfermeira, ela quase se mantém. Quase se mantém. Um médico, automatiza tudo. Um advogado, automatiza tudo. Tudo que os dados fazem, o dado consegue fazer de proposição, de análise de situações, de proposição de caminhos, é automatizado rapidamente. A enfermeira, que depende de uma relação humana, de entender o paciente, ela não vai só dar um diagnóstico, essa se mantém. Os professores se mantêm, até um certo nível, diminuiu um pouco. Os advogados vão saindo. O atendente de caixa cai. O cozinheiro cai um pouco. Então é nessa dinâmica da gente olhar esse cenário, não só como ele é apocalíptico, mas o que a gente faz em relação a isso. O que isso está dizendo para nós? Como é que a gente... Como nos posicionamos nesse cenário? E a postura era a interação, como é que a gente cria, então, futuros possíveis, futuros relevantes, entendendo o cenário. E ainda pensando nessa discussão, a gente tem a divisão aqui, nesse slide, dos quatro setores da economia. Vocês já tinham visto a economia dividida em quatro setores? Normalmente a gente vê em três, né? Alguém nunca tinha visto em quatro? Aí a gente tem o setor ainda primário, da cultura, mineração e administração, setor secundário de transformação, comércio e serviços, um setor patrionário, que aí é a produção de conhecimento, que a gente tem a economia criativa, a gente tem uma série de outros tipos de abordagem. Vocês posicionariam em termos de porcentagem aqui? Como é que a gente dividiria a participação do Brasil nesse cenário? Quantos por cento a gente atua aí na economia de cada setor? vocês têm um chute? Quantos por cento da economia brasileira atua no primeiro setor? Cinquenta, sessenta? Sessenta, sessenta é bom? Segundo setor? Trinta por cento. Terceiro setor? A gente tem que fazer a conta, foi cinquenta, trinta, oitenta, só o que é a ética. Dez? Dez e dez. Cinco? Último cinco? Então, cinco aqui no quaternário, quinze aqui então, para dar a conta, né? Quinze no terciário, vinte, trinta, e cinquenta, é isso? Eu sou estudiador, gente, você tem que ajudar com a conta. Rolou? Rolou. É, beleza? Tá, dados do, confiáveis do IBGE, a instituição, maravilhosa. Quem não duvida aí, dá uma bugada. Cinco por cento, no primeiro setor. Vinte por cento, no segundo setor. Setenta por cento, a gente chama economia de serviços, de comércio e serviços. E aí, vocês acertaram ali, com a tenalha de cinco por cento. Nos anos noventa, a gente faz uma transição, para cair no setor terciário. Em dois mil e vinte, a gente vai ter uma dominância, aqui no quarto setor. Essa é o que a gente chama de exponencialidade das coisas. Demora-se muito tempo, e agora cada vez fica mais rápido. Cada vez fica mais rápido. Cada vez fica mais rápido. E aí que a gente começa a falar de metadesign, que é a nossa abordagem para o projeto de movimentos. Esse aqui, alguém conhece esse diagrama? Aqui é para a gente pensar novos... Alguém conhece? Ah, o diagrama de Barão. Diagrama de Barão. Esse cara desenvolveu essa parada em 1960, para pensar... Modelo de comunicação. Modelo de comunicação. Muito obrigado. Então aqui a gente tem um modelo de comunicação centralizado. Eu tenho um centro e eu espalho a mesma mensagem para todos. Como eu estou fazendo aqui? Como um rádio. Como uma televisão. Eu tenho um modelo de comunicação que é descentralizado. Eu tenho vários centros de emissão que vão jogar a mesma mensagem. E eu tenho um sistema distribuído onde as pessoas estão ligadas com as suas relações periféricas, próximos uns dos outros. Se eu derrubar o centro, acaba a comunicação. É muito fácil. Aqui eu tenho distribuído. Eu tenho mais dois ou três ou quatro centros. Então eu tenho que fazer um ataque mais pulverizado para o infarço. Eu distribuído, se eu pego um nó, o outro entra no lugar. Se eu pego um nó, o outro entra no lugar. Se eu pego um nó, o outro entra no lugar. A gente viu isso recentemente. Eu posso ter uma comunicação via TV para qualquer campanha política, por exemplo. Eu posso ter uma comunicação por WhatsApp para qualquer campanha política. Eu não tenho centro, eu não sei de onde vem. Eu não controlo a finalidade dela, mas eu sei que ela é efetiva nas suas relações. Isso é barão. Isso é tecnologia de pós-guerra. Isso aqui é um jeito da gente entender que essas relações não são uma ou outra. Elas são sobrepostas. Eu posso entender a cidade, as relações humanas a partir dessa relação. Então, se eu tenho uma prefeitura, eu tenho um sistema centralizado. Mas eu tenho só de prefeituras. Mas eu tenho também a relação dos meus vizinhos distribuindo. Como eu construo cidades sabendo dessa sobreposição e intencionalmente agindo nelas? Isso é o trabalho do barão. O trabalho do Caio contribui com esses outros dois sistemas. O sistema saturado, onde todos os pontos se ligam uns com os outros. E o sistema em alhão, onde eu tenho relações binárias entre as pessoas. Num centro virtual. Um exemplo da sobreposição disso é a própria internet, como eu falei de manhã. Então, ela não é uma coisa ou outra. A internet, a gente tem na nossa cabeça a sensação de um sistema saturado. Eu posso me ligar com qualquer pessoa do universo quando eu estou na internet. Essa é a sensação. De muita informação, de excesso, de eu não sei o que eu estou fazendo. Na verdade, as nossas relações são distribuídas em relação aos meus contatos. Quem está próximo? Quem eu tenho telefone? Eu saio de uma relação topográfica, da distância em metros, para a topológica. Qual é a ligação que eu tenho com ela? Eu posso estar mais próximo do meu primo que mora, sei lá, em Dubai? Eu não tenho primo que mora em Dubai. Do que eu posso estar do lado do meu vizinho que mora na porta do lado. Se eu falo diariamente com ele. Posso falar mais com um amigo do que falar com o meu irmão que mora em uma casa ou com a minha esposa. O lance é que a gente, na internet, de fato, é um sistema distribuído. Porém, a infraestrutura de telecomunicação ou a infraestrutura de comunicação da internet é descentralizada. Eu tenho torres que em regiões da cidade emitem sinal, centralizam naquela região a distribuição dos cabos de fibra ótica e distribuem para as casas. Ela é uma outra camada. E a internet, protocolo, o IP, é um sistema completamente centralizado e super controlado. Computação vem da palavra de controle, de organização. A gente traz essa metáfora para a cidade, é a mesma coisa. A cidade é uma série de camadas. Eu posso ter mais relação em termos de cidade, modo de vida, com um outro grupo social de uma cidade diferente da minha do que com quem está um muro de distância. Tem aquela foto clássica de São Paulo que tem umas varandas no Morumbi, com piscinas e do lado tem a favela. Aquelas pessoas daquele prédio se relacionam com quem? Talvez com uma camada da população que mora, sei lá, em Pernambuco. Talvez culturalmente as pessoas tenham mais ligação do que o cara que está no vizinho dele. Esse é o conceito de cidade distribuída. O que é a cidade? A cidade é isso ou a cidade é isso? São as pessoas ou são os dois? De fato, a cidade está na relação. A cidade é mais isso do que esses prédios. Talvez seja as pessoas que habitam esse lugar todo. Esse tempo, vocês podem olhar aqui do lado, na verdade são dois tempos. Quando um começa a ficar zoado, eles destroem um. As pessoas começam a visitar o outro e eles reconstroem. Quando aquele fica zoado, eles vão alternando. Então, periodicamente, eles constroem novamente esse tempo. Porque para essa cosmovisão oriental, ou japonês, nesse caso, o que importa não é a pedra que foi colocada ali, é o que acontece ali dentro. É o processo e a cultura que vai se construindo em volta desse objeto. Porque a cidade não é a construção de pedra. A cidade é o que acontece nela. São cosmovisões diferentes. A noção de patrimônio, de importância de narrativa e história é completamente diferente. Isso tem um ponto para nós aqui no ocidente que é muito importante, que é como o livro da Jane Jacobs, que ela chama Morte de Vila e Grande Cidades. E ela tem essa citação aqui. A gente herda uma noção de natureza e de biologia. A gente herda um tipo de cultura que é aceita, que é não um discurso biológico. e a gente herda uma série de tecnologias de formas de informação. O que não é o dinheiro, a troca transacional entre uma moeda, se não um grande aparato de meio de a gente se comunicar de uma maneira centralizada que todo mundo entenda. E a gente constrói outras formas. Então, a gente passa a entender a natureza de outra maneira. O ecossistema é muito mais do que aquela representação daquele mapa que os europeus fizeram naquela época do mundo. Isso tem uma noção muito maior. A gente entende a cultura e a cidade também como ecossistema, como sistema vivo. E no contexto da cidade inteligente, a gente entende a tecnologia da informação também como sistema vivo, porque se auto-organiza de maneira emergente. O sistema distribuído não controla as coisas. Quando eu uso o dado para alimentar aquilo, eu não controlo as coisas. O sistema se auto-organiza e ele vai mudando como um processo, não é uma cidade como um objeto. Na própria ecologia da informação, a gente vê uma série de mudanças. Então, quando eu tinha um pergaminho era um jeito de eu escrever de um lugar fechado no ambiente. Quando eu passo para um livro, eu começo a ter um volume maior que eu posso dizer. Quando eu tenho uma lógica de hipertexto conectar as coisas na informação, ela ganha uma complexidade muito maior nesse sistema. E a ecologia urbana é a mesma coisa. Eu tenho uma ideia de cidade que é fechada em Seusburgos. Eu tenho pessoas que vivem ali e ela está totalmente fechada e controlada na sua fronteira. Eu tenho uma nova configuração da cidade, nessas configurações de meganópolis e macro-regiões econômicas, que a cidade fica um pouco mais espaçada no espaço. Não tem uma noção clara de fronteira. Você já deve ter passado por isso quando eu entro em São Paulo. Quando eu entrei? Tem um marco ali, mas eu começo a ver a mancha urbana de maneira mais difusa. E aí, os situacionistas, aqui a gente tem um trabalho do Guy Debord, que ele coloca a cidade de outra lógica. A cidade é o meu relacionamento afetivo. Ele desenha o mapa de Paris dessa forma. São espaços que ele conhece e ele migra para outros. A minha cidade é onde eu circulo. Se eu circulo do sempre para a paulista, para a liberdade, para a aclimação, é essa a minha noção de cidade de São Paulo. Não é aquilo que eu vejo no mapa representado. Essa é uma mudança de paradigma importante para a gente pensar na cidade. E aí, aqui a gente tem, como formas de ação nessa cidade, a gente entender que eu posso sair de um processo de imposição que um governo me põe, que uma estrutura centralizada me põe, e como é que é o caminho, e aí a proposição do MetaDesign, do projeto Moveds, é para um processo de cocriação, que é além da participação, é além da consulta. Esse processo pode ser sobreposto, mas ele é possível de ser construído em comunidades. Em comunidades, eu consigo cocriar realidades e cocriar relacionamentos. Num país com 11 milhões de pessoas, eu não consigo cocriar o Brasil. Em 150 pessoas, eu consigo. E a gente tem estudos que vão desenhando como é que uma sociedade vai se desenhando. E aí marca-se que entre 150 pessoas, a gente tem uma barreira cognitiva. Até 150 pessoas, eu consigo entender um relacionamento próximo. A partir disso, eu já preciso de formas centralizadas para fazer. Beleza, pessoal? Por fim, eu queria mostrar só um videozinho. Tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar. O projeto Movimentos, ele trabalha intencionalmente com o MetaDesign para mobilizar discussões em comunidade, para pensar a sua cultura do interior e do interior construir para fora essa visão ecossistêmica. E quem tiver interesse em saber mais como isso acontece na cidade, como isso acontece nas organizações, manda um e-mail para a gente e a gente está disponível para uma conversa tete-a-tete, para tomar um café, para fazer um trabalho. E agradeço a prontidão de vocês, a paciência de me escutarem falando aqui rapidamente. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.